então é isso, salve 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 né todos aí do meu canal aí Nirvana Tag né gente então estou de volta né gente eu peço até desculpa vocês aí por eu ficar um tempinho aí sem gravar né eu tava com probleminha aí não só na internet no qual ainda estou né com probleminha aí no moldem né que vai ter que vir trocar porque o moldem queimou então eu fiquei sem postar vídeo né tô postando aqui pelos dados móveis né da nextel aí né e e é isso né gente espero que vocês aí que esteja escrito né sempre me acompanhando não desista aí do meu canal que eu sempre vou tá trazendo vídeos aí para vocês aí assim consertar o moldem né mesmo que você consertar eu prometo aí que eu vou sempre tá trazendo vídeo aqui para vocês ok gente então vamos lá eu tô aqui gente nessa nessa sala nova aqui né que a minha quinta de frente para o mar santa mônica que a casinha aí que o avac lançou né eu vou tá mostrando para vocês aqui na loja ó a casa ó vamos esperar carregar aqui né internet tá um pouco lenta né porque eu tô usando os dados móveis aqui né que essa casa aí a gente ó o novo apartamento de quinta né de frente para mar santa mônica tá vendo gente ó vou tentar aqui prenda só um minutinho ok tirei um print aqui ó essa casa aí a gente como ela é linda né e a gente vai conhecer né gente essa essa casa né vamos ver aqui apartamentos ó você vai ver que essa casa aí foi a casa já lançada ó tá vendo gente ela tá para por 1500 praticamente é uma casa aí muito show de bola onde mostra ali algumas coisas essa casa eu ganhei de um inscrito e amiga aí do meu canal muito grato aí né pelo presente onde eu agradeci né gente eu não vou divulgar o nome porque eu não sei se né tem como divulgar ou não né mas depois eu pergunto a pessoa aí que me presenteou aí minha amiga aí fã do meu canal se eu posso aí divulgar o nome ok gente no próximo vídeo divulgo aí que me presenteou com essa casa lembrando que é uma amiga e fã do meu canal ok então vamos lá gente né fico muito grato a todas as pessoas aí que me presenteia com os presentes né gente eu não sou muito de tá pedindo mas aí quando eu entro sempre tem um presente em que as pessoas me dá com o carinho e eu particularmente fico muito feliz aí pelo carinho de vocês ok então vamos lá vamos parar de blá 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 né e vamos lá conhecer essa casa pra lá não tem acesso como vocês podem ver lembrando que eu tô aqui com o conjunto de animação novo né gente ó do conjunto aí de animação novo depois eu vou comprar também de patinação e a gente vai aproveitar e testar também aqui o conjunto eu sempre teste o conjunto lá no Egito só que hoje eu vou tá testando aqui aqui é quando você clica você vai direto porque o calçadão aí de Santa Mônica né naquela praça lá você vai direto pra lá quando você clica aqui diretamente da sua sala lá dá pra ver como vocês podem ver lá atrás de fundo deixa eu chegar mais pra cá parque de diversão ó ali tem a água muito show de bola tá vendo gente ó e aqui começa os dias aqui você já entra né ó uma vista muito linda eu gosto muito assim de tudo referente que tem aqui ó a gente tem a água muito show de bola e o avac com essas casas novas tá de parabéns né gente aqui a gente vai entrar aqui como vocês podem ver tem essas portas agora aí que o avac tá lançou né praticamente quase todas as roms né gente tem essa porta que você entra automaticamente eu achei muito show de bola essas portas antes de entrar vamos descer aqui pra gente ver aqui ó o que é que tem aqui embaixo olha gente esses vidros aí esse acabamento aí muito lindo das luzes ó ó aqui tem uma uma lareira eu acho né que assim que se fala não sei aqui tem uns bancos né onde pode sentar aí algumas pessoas aqui para dialogar vamos sentar aqui para ver como é que ele senta gente ó o modo de ele sentar é assim ó deixa eu botar aqui no modo assim para vocês verem ó a gente ó como é que senta né senta até legal né deixa eu tirar aqui uma foto eu postar lá no meu estragã quem não me segue no meu estragã é de gusti segue lá no meu estragã aí gente para me acompanhar ó ele senta tá vendo gente a nova animação aí ó uma mulher sentando assim fica meio estranho né gente pessoa que é a mulher que vai comprar um um conjunto desse de animação para ela sentar assim fica meio esquisito né mas nada contra as mulheres que comprar aí né gente também tô usando essa bolsa aí a gente ó essa mochila aí também que é show de bola aí que eu comprei eu também achei muito show de bola deixa eu me aproximar aqui para vocês verem ó a bolsa essa bolsinha é muito show de bola também que eu adorei essa mochila aí né e é isso né gente ó ali já tem a recompensa como vocês podem ver ali parece que já é a cozinha né gente ó nessa parte aqui parece que é a cozinha onde tem esses armários é a cozinha praticamente a gente hoje em dia já vem quase tudo montada né eu acho muito show de bola tem umas que já vem com armário que já tem uma parada toda ó que já é a pia ali já é o fogão vamos ver aqui se tem como colocar alguma coisa aqui em cima da pia eu sempre testo assim porque tem umas rões antigamente que você não podia colocar nada em cima da pia aqui pode a gente ó tá vendo pode colocar um bote servinho aqui também botar para cá não pode ali calma ali lá pode colocar como vocês podem ver ó vocês podem editar aí da forma que você quer quando edita sempre você volta aí no início então vamos lá descendo aqui como vocês podem ver ó é a cozinha né vamos pegar aqui esses dimas né gente que a gente já aproveita e pega os dimas aqui e vamos pegar também nossa recompensa vamos pegar esse outro aqui o andarzinho dele é bem bacana né gente bem legal aí o andar dele ó ó como vocês podem ver eu coloquei o vinho esses pratos aí de cudimentos né todo editado você pode editar ele aí da forma que vocês quiser né gente tem muita gente aí que decora muito lindas casas né eu não sou muito bem de edição mas tento né vamos ver que essa recompensa aqui o que que é é uma luminária é uma luminária raio de neon ok né gente a luminária como vocês podem ver o mar lindo muito lindo lá atrás aqui também você tem acesso vamos ver aqui você tem acesso aqui a gente ó aqui também também você tem acesso muito show de bola né gente ó ali atrás de fundo você vê o parque ó de diversão lá ó gente ó você vê o parque lá ó lá ó você vê o parque lá de diversão aqui show de bola gente ó essa imagem aqui é muito linda gente muito linda mesmo eu praticamente aí tô encantado aí com essa imagem aí do dessa sala aí ó gente ó lá ó tá vendo ó muito lindo aqueles vidro tudo colorido né e aqui você tem acesso agora vamos para lá ó aqui vamos ver ali se a gente tem acesso ali embaixo naquela areia acho que tem tem ó gente acessa aqui também ó que show de bola ó gente olha muito lindo ali o pôr do sol na água também você tem acesso ó gente olha você tem acesso também aqui na água onde você pode estar nadando até o limite aqui das boias ó a gente passou não pode né só daqui para cá olha lá onde você pode ir para aquele lado né gente lá atrás de fundo você vê que é a casa ó vocês podem ver muito lindo né tô mostrando com bastante detalhe né que se a pessoa quiser comprar né gente aí não vai se arrepender né apesar que agora todas as casas aí que o avaco tá lançando aí ele tá de parabéns uma melhor do que a outra principalmente agora com esse acesso aí de portas né automática então aqui embaixo você pode ver que a cozinha ali aí a gente vai entrar aqui para a gente ver aqui o que que tem aqui atrás dessa porta aqui você pode ir decorar ó gente ou fazer uma sala né os vidros muito lindos muito show de bola né gente ó não tem como vocês dizer que a sala é feia né acabamento aí desse zido muito lindo como vocês podem ver ó show de bola aqui tem duas portas vamos ver primeiro essa daqui para onde a gente vai aqui ah tá aqui desce para aquele mesmo lugar lá que a gente estava né eu acho que sim é na cozinha aqui ó do lado direitinho aqui ó tanto é aquela saída do lado de lá como do lado de cá show de bola aqui duas saídas e vamos ver essa outra porta aqui né gente para onde a gente vai vamos entrar aqui portinha de madeira muito bem acabada muito show de bola aqui tem esses vidros aqui de laterais aqui como vocês podem ver ó show de bola também né gente esse acabamento aqui de vidro muito lindo né vidro aí muito lindo vermelho com azul né gente ó show de bola então vamos pra cá então vamos pra cá aqui como vocês podem ver eu não sei se vocês podem fazer aqui um quarto né gente eu não sei mas também tem outro tipo de acabamento aqui muito show de bola né muito lindo adorei gente a sala é boa né por 1500 reais aí você pode estar adquirindo né gente essa casa aí nova aí do avac life aqui ó gente ó você sai aqui aqui é onde a gente começa né eu só não vi aqui gente o banheiro duas porta uma duas aquela já entrei aquela só não vi aqui gente é como é que eu posso falar para vocês o banheiro né eu não sei se ali eles quer que crie banheiro mas né não sei né vamos ver lá fora se tem mais algum acesso aqui onde eu não tô achando aqui o banheiro aqui nessa porta sai para o lado de fora né gente sai para o lado de fora aqui ó né gente sai para o lado de fora aqui ó aquela parte ali que a gente foi vamos ver aqui aqui também é pelo que eu tô vendo gente eu não sei se tem banheiro né gente aqui também já sai aqui ó não sei se tem banheiro não não sei se tem banheiro não não vi banheiro queria banheiro e tal mas a casa é essa aí ó gente onde você viu eu gostei eu particularmente adorei aí achei muito show de bola 0 a 10 aí eu dou nota 10 aí para essa casa muito show de bola muito colorida muito linda e é isso aí quem gostou aí de conhecer a casa não comprou ainda né deixa o like aí quem comprou também deixa um like aí e é isso aí tamo junto aí sempre segue lá o meu instagram que é de gusti não esquece de deixar o joinha quem não é inscrito aí se inscreve aí no meu canal para não perder nada sempre eu vou estar trazendo vídeos aí de outros jogos de free fire né que eu sou um noob jogando um pubg e algumas atualizações também aí de outros tipos de jogos e é isso aí forte abraço a todos vocês tamo junto aí sempre e até o próximo vídeo